E aí minha gente, tudo certo com vocês? Nesse formato de vídeo de nós mostrar as coisas do dia a dia pra vocês Hoje eu vou mostrar como é que é o dia, o momento da gravação de um vídeo Então eu tô aqui em casa, eu acabei de escrever o vídeo Já montamos o roteiro, tá ali impresso o roteirinho Já organizei as coisas que tem que levar junto, vou gravar precisando de uma sacolada de roupa É, pra gravar E... o que mais? Aí já estamos com as câmeras tudo organizado aí E aí agora nós vamos lá pro local da gravação Que é onde eu sempre gravo os vídeos Que é um sítio que é de uma família que é muito amiga nossa Dos Baré, do Ita, do Dionísio, lá do pessoal E aí a gente vai lá agora Falou? Acompanha aí Chegamos aí pra gravar Aí agora tá o tempo, se chove ou não chove, não sabemos Tiaguinho aí Seu Dionísio, tarde seu Dionísio Boa tarde Vai Vamos ver Estamos gravando os bastidores da gravação Estamos gravando a gravação Dá boa tarde aí pro pessoal Ah, tá ali ó Vamos ver se tem pra deixar nós gravar fora Se não tem que gravar lá dentro Dá boa tarde lá Caminhão É Primeira transformação da tarde aconteceu Apareceu o Badim já Nós estamos aqui tentando resolver o problema do vento aí Esse lugar que eu gravo aqui é muito máximo, cara É um lugar que, como eu falei pra vocês, é uma família que é muito amiga nossa Seu Baré E, cara, aqui tem de tudo Eles tem a casa nova que eles construíram, que eles moram hoje E aí eles deixaram a casa antiga aqui que é o cenário dos vídeos E tem tudo ali, é muito bacana, é muito bem conservado, muito bem cuidado Aí aqui tem boi lá, lá embaixo tem açude também Tem o galpão, o galpão que tem o milho, que tem as lenhas, que já foi cenário de muito vídeo também Aqui tem embaixo da casa tem o porão, que tem um monte de coisa bacana, um cenário muito legal também Então esse lugar aqui é sensacional, é pertinho da minha casa, ele dá uns 5km, uns 10 minutinhos É muito bacana E aí eu gosto muito de gravar os vídeos fora do cenário fora, né, vocês sabem disso E aí o que que acontece? Tem que cuidar com o vento aqui agora o tempo tá, não chove, não chove Mas nós vamos tentar resolver a história do vento aí Nós vamos usar uns guarda-chuva aqui pra nós tentar parar o vento pra não pegar ruído no áudio Valeu! Já dizia um pai de um amigo meu, ele dizia A solução tá sempre ao redor, dá uma olhada lá Um pedaço derripa, atravessa o meio dos dois negócios e pau Vamos! Acabemos de gravar a primeira parte do vídeo aí Vento, tivemos que parar umas 10 vezes aí Olha aí, 1500 estruturas pra conseguir gravar Mas conseguimos, conseguimos e agora nós vamos... Vai aparecer ela, ela, ela Aí minha gente, tá começando a nascer a mãe Dona Maria Dona Maria Chinelinho da Dona Maria Vamos botar as tetas da Dona Maria Sabe o que é as tetas? Duas meias Hoje vocês estão descobrindo o tudo como funciona A Dona Maria Agora vem esses lindos e maravilhosos cabelos Pra quem não sabe, eu vou contar uma história que não é triste na verdade, mas é uma história que é verdadeira Essa peruca aqui, ela é da minha mãe Maria de verdade A Dona Maria de verdade, ela teve câncer de mama, se curou, já tá tudo bem Mas foi um momento bem difícil E aí, ela tinha muita... sei lá, ela não gostava de tocar no assunto, sabe? E aí eu peguei esse troço aqui e eu consegui transformar nisso nessa alegria que vocês tem que ver pra tanta gente Então isso aqui tem uma história por trás dela que é os cabelos da minha mãe de verdade Oi gente Aí nós acabamos de gravar aqui as cenas que tinha que fazer com a mãe também Aí repasso o roteiro Tiago, meu parceiro Tiago, já que nós estamos fazendo bastidor aí Tiaguinha, meu amigo, desde que eu vim morar em Erechim Sei lá quantos anos faz Eu tenho 27, eu vim com 6 20 anos, cara 20 anos 20 anos de amizade E aí nós agora trabalhando junto aí, cara Massa isso, né? Isso é muito fera, cara E aí, o Tiago é lá da empresa 4 Corações Que sempre filma pra nós, ajuda pra caralho Tamo sempre na pegada junto aí Não tem hora, então Isso é muito massa de poder contar com os amigos a hora que for aí Pra vocês terem noção, tipo Eu sou muito organizado, assim Eu chamei ele pra gravar às 11h20 Pra nós sair gravar às 3 Mas, cara, é a correria Acho que ele entende também E aí nós tamo aí, já Já gravamos Agora Nós vamos recolher as coisas lá Daí, olha a bagunça que fica aqui E aí, vambora Falou, gente? Tamo em casa Chegamos aí E aí, agora O que que acontece? Vai Passa os arquivos todos pro computador Carrega a câmera Já deixa pronta Nunca sabe quando vai gravar de novo É... Lava as roupas Que sujou Que suou e tudo mais É... Eu vou mostrar a parte de edição Toda num próximo vídeo Num vídeo Que eu vou fazer um vídeo especialmente só Sobre a... Como é... Como é que eu edito meus vídeos Que ainda sou eu que edito Beleza, minha gente? Então, hoje foi... Vocês acompanharam um dia A tarde de gravação Como é que funciona Pra gravar um vídeo É... Uma correria Mas é bacana Depende de muita coisa E o tempo Pra gravar fora Mas é legal Certo, minha gente? Espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês acharam E nós vamos que vamos Um abraço E fiquem com Deus Tchau, tchau Valeu